Eu não tô achando água suja. Tá, né? Os caras falam, ah, água tá suja. Tá nada? Tá vindo uns turvilhão no meio lá, não sei se viu ali. É. Como diz, faz parte, né? Do quê? Ah! É, traíra é o que eu falo, cara. Traíra é o caboclo, tem que ser fudido, vai, cara. Pescar carpa, pescar esses peixes, 60. Fica de boa. Paraíra, você fica o dia inteiro arremessando, cara. Tem que gostar, cara. Tem que gostar e não pode ter preguiça. Se tiver preguiça, o que acontece? Você começa a pescar num vato, você já quer desistir. Primeira coisa que passa na cabeça, o caboclo, cara, desistir essa bosta. Não, 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 pô. Não, caboclo, mas caboclo, ele é lá no Maraguai, na Argentina, que ele chama, separa, hein? Não sei. Chama de boca. Eu fui pesquisar e ia, hein? O rosareno está indo lá embalar a árvore. E se eu não segurar, ela vai reventar, só que eu... Vai pegar minha linha aqui, já pegou. Aí, agora, foi para o meio. Não, não sei. É, eu acho que é. Muita velha. Consegue vir ver aqui como que está essa linha? É que eu colhei ela? Colhei, mas ela está enrolada no outro. Essa casa está enrolada, ele deixa. Deixa eu ver como é que está aqui. Não sei como que ela deu a morte. Não sei como que ela deu a morte, ó. Pois é, é isso que eu estou falando. Puxar um pouco mais. Será que eu vou te tirar agora, não? Talvez melhor não. Ó. Ó. Aí. É isso aí, ó. Agora brinca. Agora está no... Está no chilindrão. Boa, cara. Boa, cara. Olha lá. Boa, boa, cara. Está esperando para que ela vá descansar. Olha aqui, ó. Ela não vai para o outro. Pegou o outro vinho de novo. Pegou ali, né? Pegou. Ele achou ali. Saiu. Saiu. É o meu gostoso. É o meu gostoso. Eu vou, né? Bruta. Saiu uma aqui já, Marcos. Deu uma puxada ali. Deu uma puxada ali. Deu uma puxada ali. Pegou. Ela fez assim. Cadê o que é gostoso, né? Uhum. Você viu? Só deu uma firmada ali. Que bonita. Puta, isso aqui nessa buraca. Pronto, né? Não. Não, também? Eu me trago, porque eu me mato. Nossa, só vem ver aqui. Onde que está o manzão? Não, não vei isso. Nossa, como é que... Não acredito, cara. Não vai acreditar, cara. Não tem uma telinha. Parece um penteio. É porque ela roubou linha. Se não roubasse linha, não. Está louco, mano. Está bem fisgadinha, mas... Nossa. Bom, acho que ela veio por causa da dor, certo? Não. É que por causa do molinê está bem reguladinha. Se não pegar nenhuma problema, você é uma fosta, né? É. Ui, se embora, bicho, velho. Vai, sai, Martinho. Aqui eu não estou em casa, bicho, velho. Eu acho que ela pegou uma grandona aí, velho. Escapou. Ah, não. Está aqui. Ela veio. Eu falei que ela tinha escapado. Ela correu para a virada. Ela veio. Ela correu para o seu corpo aqui. Não, sossegado, por enquanto. Olha, essa era o milho seco. Ah, hum. Querendo ir, mas falei, ela se era bem. Querendo não. Agora eu preciso de uma ajuda aqui. Ela foi embora no pau. Ah, saiu. Não. Não, quero ver se ela saiu. Ela se enrolou ali no pau ali, cara. Que exaldeça ali. Não sei se ela não me enganou. Não sei se ela não se enrolou. Não sei se ela não me enganou. tem chá mais um pouquinho né tem chá mais um pouquinho o cubo de escala o velho já dá mais vai se enrolar em todas as linhas é é é é é é é é é E aí Olha que bicho bonita. Uma linha, hein? O bicho, olha. Estou louquendo para não entrar. Caramba, bicho. No beicinho de novo. Está na beliscada? Não, essa estava beliscando, mas ele levou. Vaz, bicho. Vaz, bicho. Vaz, bicho. Ela deu uma beliscadinha e levou. É? Mas levou bem na hora que eu estava olhando, né? Não. Não. Então da hora que ela levou, já levou também. Pois eu estava olhando a intenção dela. Você viu? Tinha acabado de jogar, né? Não tinha acabado, né? E eu não joguei tão longe que ela estou assim. Só que... Eu não joguei perto também. Mas... Só rodou, já veio. Só rodou, já veio. Olha aí. Chegamos aí. Já bateu duas que aparem em uma hora, mas... Já bateu uma beliscada aqui. Agora está começando chover. Vai acabar complicando a nossa pesca. Fazer o que, né? Nem tudo é como a gente quer. Deixa eu ver. Ferrou a pescaria. E está começando. E está preteando tudo. Vai começar a chover forte. Infelizmente não vai dar mais para gravar. Mas... Fazer o que? Já temos esses dois peixinhos aí. Que entrou aí, né? Uma levou para o Enrosco, hein? Acompanha aí o vídeo, velho. E veio outra aqui. Entrou embaixo dos palos ali. Perdi ela. Já foi duas. Uma no meio seco e uma no meio azedo. Só no esperinho? Só sim. Está jogando lá frente? Não. Uns 15 metros. Não estou jogando tão longe, porque eu jogo a Quirera. A Quirera vai descendo aqui. Está descendo o máximo ali onde está a árvore, sabe? Só porque eu falei que a Tubarana não está atacando. Então veio seco e no azedo? Uma no azedo e uma no seco. E pegou uma em cada. Vamos dar um seco ali. Pegue. Sabe com o Quisca, né? Foi na... Pegou na parte branca. É, isso. Na partezinha maior. Pegou muito grande? Sim. As melhores marcas de carretilhas e molinetes. Uma grande variedade de plugues e flogues. Bolsas, estojos e roupas para pesca. Rabetas e motores elétricos. Aqui você compra seu caiaque com os melhores preços do Brasil. Você tem atendimento de quem realmente conhece de pesca. Estou esperando vocês aqui. Estou esperando vocês aqui.